Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo e já vou falar pra vocês que eu sempre falo que eu vou falar e eu esqueço. Às vezes, gente, tá dando alteração no áudio, né? Às vezes eu tô falando baixo, às vezes eu tô falando assim mais alto. Mas, gente, é por conta da neném. Às vezes eu falo baixo por causa dela e às vezes mesmo na hora de editar o vídeo. Mesmo eu aumentando o áudio, o áudio fica baixo. Você desacredita? E o áudio também, gente, tudo depende de cada celular. Porque, às vezes eu vou assistir vídeo. Por exemplo, eu vou assistir o meu vídeo com o meu celular. O meu celular, o áudio tá mais alto. No celular do meu marido, o áudio fica um pouco mais baixo. Por quê? Porque é o áudio do celular dele que é mais baixo. Mas, gente, me perdoem em questão disso, tá? Mas devagarzinho a gente vai colocando tudo nos eixos, tá? Pode ficar tranquila, você que vai dar tudo certo. Gente, ó, eu ia dar banho nessa garotinha aqui, mas ela tava com sono e quis mamar. E eu tentei de todas as formas, mas ela não ficou quietinha. E aí eu falei, não, eu vou dar mamar pra ela, deixa. Depois, mas certo, eu dou banho, tá? Aí vai ser até mais fácil que a Francine me ajuda com o banho, tá? E aí eu não preciso vir de canequinha em canequinha pra poder encher a banheira. Porque eu não posso trazer água, né, gente? Muita quantidade de água. Eu não posso pegar peso. Hoje a Alícia tá fazendo 26 dias. É, 26 dias, gente. Sábado ela vai fazer um mês já. Olha como que passou rápido. Um meizinho já. E como, gente, eu não consegui dar banho nela, vou deixar ela dormir agora. E o exame do Davi vai ficar pronto a partir das 12h30. Então o que eu vou fazer? Esperar a Francine chegar na escola. Porque aí a Francine vai comigo. E aí ela fica pra fora do UPA ou mesmo dentro do carro, num lugar com sombra, sei lá. Lá tem um parquinho, né? Pra Alícia eu não entrar com a Alícia novamente dentro do UPA, tá, gente? Eu tentei ficar bem longe das pessoas, tá? Pra ela não ter contato. Eu dei mamar pra ela, mas aí eu tampei, né? Pra não ter muito contato, né? Porque, gente, é um lugar que todo mundo tá doente. E agora é uma época que tem todo mundo com problema respiratório, né? E ela é uma recém-nascida. Então a gente tem que tomar todos os cuidados, tá? Então, aí a Francine vai comigo pra ver esse resultado. Aí entra só eu e o Davi. Ela fica lá fora, cata da Alícia. Passeia na pracinha, algo do tipo assim. Mas aí ela cuida dela pra mim. Que aí é mais fácil, tá? E aí então eu vou deixar ela dormir agora, gente. Acho que eu vou dar banho nela só ou talvez antes da gente sair. Ou depois que eu chegar. Mas das duas e meia às seis horas eu tenho que ir lá pra poder ver esse resultado. Tá? Desse exame. E, gente, vou criar coragem e arrumar as camas, tá? Então, a bagunça, casa. Ai, gente do céu. Vou mostrar pra vocês. Vou passar um óleo de peroba na casa. E vou mostrar pra vocês a bagunça, gente, que tá. Mais devagarzinho eu vou arrumando, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa garotinha no berço. Gente, olha como que ela tá gordinha. Olha o tamanho dessas bochechas. Ela mamou, já ficou o tempo dela aqui. Que ela tem que ficar, né? Pra depois, na hora que deitar, não ficar voltando muito leite. E agora eu vou colocar ela no bercinho. E agora eu vou colocar ela no bercinho. Coloquei ela no bercinho de ouro, vou beber água porque eu tô morrendo cedo. E vou... O Davi tá aqui, ó. Olha a diferença de quem viu ele cedo, né, filho? Gente, olha o cabelo dessa criança. Já vou tocar hoje. Vai, vai cortar. O moço que corta o cabelo dele, sempre vai os dois juntos. Gente, e lá é lotado. Isso aqui é lotado, tem que marcar a hora. Não é assim, você chega lá e corta o cabelo. Tem que marcar a hora. E a gente... Nossa, a neném tava deitada aqui, ó. Ficou vermelho. E, gente, tem que marcar a hora, tá? E aí, depois que eu perdi meu celular, aconteceu tudo o que aconteceu, perdi vários números. Então, eu não tenho número. E é tanta coisa e a gente esquece, gente. E hoje, na hora do almoço, eu falei pro meu marido, manda mensagem, porque eu não tenho. Só meu marido tem o contato dele. E aí, na hora do almoço, é uma correria. Meu marido chega depois das seis horas. De final de semana, a gente manda mensagem. Não tem como cortar de espécie alguma, porque não falta ninguém. De final de semana, não dá. De meio de semana ainda, a gente consegue marcar pro mesmo dia. Senão, tem que marcar no outro dia, porque é muita gente. Mas a gente vai levar ele pra cortar cabelo, tá? Vou tomar uma água aqui e vou mostrar a situação dessa casa pra vocês, tá, gente? Vou organizando aqui. A hora que a Francine chegar, ela me ajuda. Vou organizar também. E eu tô falando com vocês e morrendo de sede. Uma coisa, gente, que eu quero fazer é comprar um filtro de água antes da Alice começar a tomar água, porque a gente toma água da torneira. E, gente, a gente não pode tomar água da torneira. Porque, né, a gente tem que tomar água filtrada, né? Por isso que a gente dá muita doença. A maioria das coisas é água que a gente toma. E faz tempo que eu fico falando, né? Mas a gente vai tendo outras prioridades, vai aparecendo e a gente vai deixando de lado. Mas dessa vez, gente, a gente vai, se Deus quiser, comprar um filtro de água pra poder, né, beber uma água mais pura, né, gente? Mas que não seja da torneira, né? E eu tô morrendo de sede. E eu também tenho que beber bastante água, né, gente? Pur, por causa do leite. Então, sempre quando eu vou beber, eu venho e bebo dois copos. Um copo é pra mim saciar. E o segundo é porque eu preciso, né, tomar. Então, ai, meu Deus do céu. Olha a situação dessa casa. Gente, tinha um neném que tava dormindo faz mais de meia hora aqui em cima de mim. E aí eu pus no berço e olha aqui o tamanho do zóio. O tamanho do zóio. Né, bititica? Gente, olha a coisa, a situação dessa casa. Olha aqui onde tá meu sapato. Olha ali. Tirei pijama do Davi, coloquei ali. Olha a bagunça, gente, dessa casa. Olha isso aqui. Não, realidade de uma mãe. Tá, gente? Olha aqui onde tá um prato. Em cima da cama. O que esse prato tá fazendo em cima da cama? Gente, eu almocei com a Alice aqui, tá? Porque ela tava chorando. O único jeito que eu fiz é ela ficar quietinha. Meu marido já tava indo trabalhar, tá? Não tinha como ele ficar com ela. Então, eu coloquei ela aqui. Ela conseguiu fazer ela ficar quieta, gente. Fui almoçar. Senão, eu não ia almoçar. E aí, eu almocei e acabei que o prato nem levei pra lá. E tem fralda. Gente, olha ali. Uma fralda, outra fralda e outra fralda. Essas fraldas, eu troquei cedo dela e essa daqui, eu troquei a hora que eu cheguei. Então, gente, essa roupa é a roupinha que ela tava de noite. E aí, cedo, eu troquei pra gente sair. E, ó, tá essa bagunça aqui. Um neném aqui que me enganou. Enganei o bobo na casca do ovo. Dormiu nada. É bom que eu dou banho nela. Na banheira, ó, gente, eu tava ajeitando pra dar banho nela. O que que a gente faz? Pega esse balde, tira a água todo dia na hora do almoço. Porque a hora que eu acabo de dar banho, meu marido já voltou a trabalhar. E ele chega tarde, gente. Então, só tira a água da banheira na hora que vai dar banho de novo. E como hoje foi muito corrido, ele não deu tempo, né? O que que eu ia fazer? Aí, eu tirei a água da banheira, aí esse balde ia ficar quietinho aqui e até a hora que ele chegar, depois ele leva pra lá. E aí, eu ia vim de canequinha em canequinha pra encher a banheira. É porque eu não posso pegar peso. Mas a neném aqui e a mamãe não esperou. Então, por isso que tá assim a banheira, porque eu tava ajeitando tudo pra dar banho nela. E tem mais fralda aqui. E eu preciso dar um jeito nessa casa. E ela vai chorar, gente. E olha a situação dessa sala. Eu pegando sapato na correria, vendo que sapato que servia no Davi pra gente poder sair. Gente, a outra parte do carrinho tá lá no carro, que eu levei o carrinho, né? Aí, aqui tem uma criança assistindo, coberta. O Davi tava cedo com coberta na sala. E aqui na cozinha, essa bagunça, meu marido foi fazendo almoço e lavando as loucinhas que tava pra ele lavar. Mas eu falei, deixa essa louça aí. Depois eu lavo, faz almoço, almoço, porque ele tem horário pra voltar, né, gente? Ele almoçou e voltou pra trás, ó. Então tá essa bagunça aqui, tá? E vou dar um jeito que ia lá a neném chorando. Ai, gente, essa é a vida de mãe. Ô, meu Deus do céu, eu tô brava, gente. Eu tô muito brava. Pronto, mamãe vai te pegar. Pronto. 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 O que que foi? Por que que você tá se olhando desse jeito? O que que foi? Hein? O que que foi? Por que que você tá chorando assim? Calma. Hum, era isso que você queria fazer. Né? Cocô. Ponto. Ponto, mamãe. Minha barriga doeu, mamãezinha. É. Por isso que eu chorei. Porque eu queria fazer cocô. É. Pronto. 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 Gente, dei banho nela. E aí, eu fico com ela um pouquinho assim, com ela, né? Enroladinha na toalha. E eu tinha que mostrar isso pra vocês, mas eu não consegui. Mas eu falei, vou contar, senão depois eu esqueço. Gente, pra mim acalmar ela, só consegui acalmar pegar o meu celular, coloquei o som do útero. E aí, ela ficou quietinha, porque ela queria, começou a chorar, 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 chorar. E ela tá com sono, gente. Ela fez cocô, né? Peguei ela. Geralmente, quando ela toma banho assim, ela faz cocô no meio da soneca. Ela faz cocô e volta a dormir. E como tá sem tomar banho, ó, ela tá ficando brava já. E aí, consegui acalmar ela com o som do útero, gente. E aí, ela não chora pra tomar banho. Mas, ela não gosta, ela chora pra lavar a cabeça, porque ela não gosta que mexe na cabeça dela. E aqui, gente, é uma toalha por dia, porque essa bonitinha faz xixi na toalha todos os dias, né, dona bonita? Vou trocar ela aqui e vou colocar de novo pra ela escutar, gente. Gente, agora, vocês acreditam que é 10 para as 4? Parece que passou um furacão aqui em casa. Minha casa tá do mesmo jeito, 10 para as 4. Vou postar ali no relógio pra vocês. Francine chegou da escola faz pouco tempo e, gente, agora que eu consegui colocar ela no berço e eu acho que ela vai ficar. Ela fez cocô com a hora e aí, ela queria tomar banho, gente, porque passou da hora do banho dela e aí, eu devagarzinho fui, enchi a banheira de canequinha em canequinha, enchi, dei banho nela, aí dei mamar. Fiquei o tempinho que ela tinha que ficar em pézinho e agora que eu coloquei ela, gente. Aqui tá parecendo que passou um furacão nessa casa. E aí, o que eu vou fazer, gente? Ela dormiu. Eu acho que eu vou agora aproveitar e ir porque, ó, dia 4 horas, a médica que ele passou fica lá até 6 horas. Se eu for organizar tudo da casa pra depois eu ir, não é chegar e chamar, né, gente? Eu vou esperar como todo mundo que chegou, né? Não é só chegar e falar e vir ver o exame. Eu vou ter que esperar chegar a minha vez. Pera aí, que eu vou roubar outro guarda-roupa pra você. Pera aí, que a mãe vai mostrar. E vou ter que esperar, gente, igual todo mundo. Então, dependendo, às vezes você fica muito tempo esperando. Aí, essa médica vai embora e eu vou passar com outro médico. Então, o que eu vou fazer? Vou lá agora, gente. e depois que eu chegar de lá, a Francine vai ficar aqui e... Ah, não, gente. Eu vou sentar aqui comigo. Ah, e depois que a gente chegar de lá, a gente vê o que faz nessa casa aqui, gente. Mas, o Davi, minha amiga, acabou de passar aqui e deixou coisa pro Davi. O Davi tá ali falando que eu vou ter que comprar outro guarda-roupa porque é de tanta roupa. Ele ganhou mais roupa, gente, mais sapatinho. Tá tudo feliz. Você ganhou roupa, gente. Se o som que você estiver ouvindo aí é da minha vizinha. Espero que não acorde a Alicia. Você ganhou roupa? Olha que lindo, gente. Ele acabou de ganhar. Ele falou que vai ter que comprar um guarda-roupa maior pra ele. É? É o conjunto? É. Que linda. Gente, ele já colocou no pé, mostra, fio. Já colocou no pé, ganhou tênis, ganhou esse tênis, esse daqui. Já tirou da caixa e já colocou. Tava de chinelo, ó. E ganhou roupa também, gente, ó. E ele já tá ali vendo. Fica todo feliz. E a mamãe também, né? Fica muito feliz. Ai, que lindo! De basquete! Vem aqui. Deixa eu ver. Encheu mais a tua boca ainda, Vi? Olha, gente. Mãe, já começou aqui. Ai, deu na barriga. Gente, o que será que é isso? Que bonito, né? Eu vou querer aquela pequenininha. Hum? Eu vou querer aquela pequenininha. Ah, ele quer uma bola de basquete, gente. Eu quero que a gente veja. Ele quer porque quer uma bola de basquete. Vamos ver aqui, então, essas roupas. E deixa eu mostrar pra vocês, a nenê, gente. Ó, continua a bagunça. Gente, eu falei, ó. Dormiu. A luz está acesa que eu vou apagar. O Davi que acendeu. Mas eu acho que agora ela vai tirar uma boa de uma soneca, ó. Tá? Ali. Ai, gente. Alguém cortou a franjinha de novo. Fazia muito tempo que ela não tinha, que ela tinha deixado crescer e aí ela quis cortar de novo. Cortei. Vamos lá ver as roupinhas, Davi, pra nós ir dar um jeito na vida e dar um jeito nessa casa. Olha o tantão de roupa. Eu vou ver aqui agora com ele, gente. E depois nós vamos. Bom dia, gente. Meu Deus do céu. Sobrevivi ontem. Não vivi, gente. Sobrevivi. Foi agora indo ali no coxinho pra ver se eu consigo pediatra pra passar ele e aí a Francine tá em casa que ela vai entrar mais tarde hoje na escola. Então ela ficou com os dois lá. E aí depois eu atualizo vocês. Gente, foi uma correria assim. Ele tá bem. Não teve febre. Dormiu. Acordou duas horas da manhã. Ele dormiu mais cedo. Aí ela acordou duas horas da manhã e falou bom dia. E depois meu marido fez leite pra ele e falou não, filho. É de noite. Volto a dormir. Aí ele voltou. Ai, gente. Mas eu tô... Bom dia e tanto. Cheguei aqui. depois eu falo com vocês. Peraí. Deu certo, gente. A pediatra do... Depois eu vou falar certinho com vocês, tá? A pediatra do UPA. Pronto, gente. Cheguei em casa. Tinha gente na rua e aí eu fiquei com vergonha. Cheguei em casa. Agora... Gente, eu tô com dor de garganta. Vocês acreditam? Ontem eu fui no UPA. Eu fiquei o tempo todo de máscara. E aí quando eu voltei com o Davila eu lá mesmo eu senti minha garganta começando a doer. Engoli, né? E foi evoluindo assim. Gente do céu. De noite que eu tive que acordar pra nem me mamar. Nossa, tá horrível minha garganta. Horrível, horrível, horrível. Mas cheguei em casa. Ixi, meu Deus. Tá todo mundo aqui. O Luke, Davi, a Francinha tá acordada também que ela tá olhando. Deixei eles aqui, gente. Porque senão eu ia lá, ó. Tirar todo mundo da cama pra ir lá rapidinho. Eu achei... Opa, Luke. Calma. 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 Eu achei que ia ser cedo porque eu levei a Alice semana passada. Semana retrasada. Ó, calma. Calma. Ixi. Pronto. Ele fica assim, gente. Quando ele fica muito eufórico. Eu levei ela na terça-feira cedo. Então, eu acho que hoje ela atende depois do almoço. Porque marcou pra depois do almoço. Ai, gente. Vou comer agora alguma coisa. Nem jantei direito ontem. Gente, vocês imaginam o jeito que eu comi ontem. O jeito que foi ontem. Mas eu vou ajeitar aqui as coisinhas e vou conversar com vocês e contar pra vocês o sufoco, a correria que foi, mas deu tudo certo. Temos uma criança aqui que tá secando, gente, ó. Os coisinhas. Mas apareceu mais na barriguinha, né, filho? Tá sem febre. Já dei remedinho pra ele. Tá tudo bem, né? E aqui temos um neném e a Francine tá ali, ó, com ela. Eu pus ela aqui na cama. Forrei um paninho, coloquei ela e aí a Francine fica de guarda. Vigiano, né, filha? Gostoso, né? E tá um friozinho, gente, agora. Eu vou dar um jeito de comer alguma coisa. Ai, gente, porque eu tô com fome. Vou, gente, comer. Eu vou beber um de orgut e vou comer bolacha, que é o que tem aqui. Eu preciso ir no mercado. Tá faltando um monte de coisa aqui em casa. Eu preciso ir no supermercado. Vem comprar sabão em pó pra lavar nossas roupas. E as roupinhas da neném eu vou começar a lavar, tá? E tem muita roupinha dela pra poder lavar. As sabãozinhas, as coisinhas pra lavar o dela tem. Mas pra lavar nossas roupas, a gente não tem sabão em pó. E eu preciso lavar. E ontem não deu pra gente fazer muita coisa, porque eu cheguei muito cansada. Gente, o dia de ontem eu sobrevivi. Que dias difíceis. Nossa, não é fácil cuidar de uma criança doente e de um bebê. Gente, não é fácil. Ontem levei ele. A gente chegou lá no UPA, a gente, umas quatro e pouquinho. E eu achei que ia ser uma coisa rápida, né? A médica falou assim, ó, eu fico aqui até seis horas no UPA. A médica que receitou o, que pediu o exame. Fui, né? Cheguei lá, tava cheio de gente. Aí, de repente, gente, chamou todo mundo pra dentro, os médicos, chamou todo mundo que tava lá fora, até pessoas que chegou depois da gente e eu e o Davi ficamos lá fora. Aí eu falei, certo, já vai chamar, né? E eu até pensei assim, será que chamou e não esqueci? Aí eu perguntei pra atendente lá na frente, ela falou, se chamou e você não escutou, ela chama de novo. Tá, mas ficou lá. Gente, era quase seis horas da tarde, o Davi tava desenquieto, chorando, com fome, porque eu não levei nada, né? E não chamava. E tava chamando gente que tava chegando e não chamava, não, o menino. Aí eu peguei e fui perguntar pra atendente, falei, vai demorar pra chamar? Porque eu acho que ia trocar de plantão. Fiz, se for trocar de plantão, eu vou embora, dar alguma coisa pra o menino comer, porque senão vai demorar. Ela falou, ah, não chamou ele? Mas tá lá o papel, deve tá pra chamar. e aí, gente, da outra vez que eu levei o Davi um dia pra fazer o exame, aconteceu a mesma coisa. Eu não sei o que que eles fez com o papel dele, né? Que aí a médica veio e falou assim, ai, a médica chamou, viu ele chorando, né? Falou assim, ai, por que que ele tá chorando? Falei, por que ele tá chorando? Porque ninguém não chama ele e ele tá com fome. Ai, tadinha. ela falou assim, eu não vi que o papel dele tava no meio dos outros papéis, gente. A hora que ela chamou aquele monte de gente, que era três, acho que tinha três ou quatro médicos atendendo. Ela chamou um monte de gente, os papéis do Davi, não sei se tava lá no meio, não sei o que que esse povo fez. Da outra vez fez a mesma coisa, foi esse rolo. Não sei se é por que vai ver exame, aí não chama na triagem, acaba fazendo uma emboleira com os papéis. Ai, ela chamou o Davi, gente. Era mais seis horas. Era mais seis horas. A gente tava lá das quatro e pouquinho. E já era pro menino ter ido, nós até ir embora. Aí ela falou, já tinha visto o exame dele, tá? Aí ela falou que deu um pouquinho de infecção no exame, né? De sangue. Um pouquinho. Ela falou, só que tá bem pouquinho. Ela me explicou. Ela falou, pode continuar tomando um antibiótico que eu receitei. Eu não sei se eu tinha falado pra vocês que ela tinha receitado antibiótico pra ele cedo. Aí, pode ficar com antibiótico. Só que ela falou assim, e das bolinhas, eu prefiro que você passe com o pediatra pra acompanhar, né? E aí, gente, ela me deu uma cartinha, né? Um papelzinho escrito lá pra mim passar ele no pediatra, pra mim conseguir uma consulta com ele mais rápido. se eu não conseguisse, gente, com a pediatra aqui, eu ia levar ele na pediatra da neném, tá? Só que eu também não sei se eu ia conseguir de, assim, né? De levar, porque agora é uma época que tá lotado de criança, né? E aí, eu falei, das duas, uma, se eu não conseguir, a que eu conseguir mais rápido, eu vou levar, né? Porque eu não sei se ele pode ficar perto da neném, né? E lá no UPA não é pediatra, gente. E aí, eu peguei e vim embora, meu marido não trabalhou até mais tarde ontem, e eu falei pra ele, nós tava lá esperando ainda, eu fiquei, ó, o Davi tá chorando, traz alguma coisa pra ele comer, e traz alguma coisa pra ele comer, blusa de frio, tava frio, gente, já tinha escurecido, tava um vento. E aí, e eu sempre carrego as coisas, né? Mas ontem foi tão corrido, tão corrido, que eu não levei nada, não carreguei nada. E aí, meu marido chegou, a hora que meu marido chegou lá, já tinha atendido ele, a gente até tava esperando pra poder vir embora. Aí ele comeu, colocou blusinha, chega em casa, gente, cansada. E eu tava com fome, era oito horas da noite, eu peguei, cheguei, fui conversar com o meu marido, falar o que a médica tinha falado, né? E aí, o que que aconteceu? Eu tava com tanta fome que eu só tinha almoçado, gente. O que que eu fiz? Aí meu marido foi tomar banho e falou, ó, vou tomar banho e depois eu vou arrumar comida. Era só esquentar. Gente, eu tava morrendo de fome porque eu falei, ah, não vou esquentar não. Coloquei a comida tudo gelada no prato e comi, gente, porque eu nem quis pôr, podia pôr o prato no micro-ondas pra esquentar, podia, mas eu tava com muita fome que eu não quis colocar prato não, no micro-ondas não. Comi comida gelada e dormi. Aí eu peguei e nessa eu já tinha dado mamar pra neném. Eu não sei, parece que é uma coisa, né? Eu dava mamar pra ela, ela dormia, eu colocava ela no berço e ela chorava. Aí eu pegava ela no colo de novo, nanava ela, ela dormia, punha lá, ela chorava. Aí foi aonde que eu, por isso que eu demorei pra me poder jantar e aí foi aonde que oito horas da noite eu consegui pôr ela na cama, no berço e vim jantar. E aí, gente, sentei no sofá e dormi, vocês acreditam? Eu dormi. Eu acordei meia-noite com ela chorando. Meu marido falou que me chamou e eu não acordava de jeito nenhum, não acordava, gente, antes disso, né? Porque foi todo mundo pra cama e eu fiquei lá no sofá, sozinha. Meu marido falou assim, eu te chamei um monte de vezes, você não acordava, não queria levantar. falava assim, a coabria, gente, eu não lembro de ter acordado e eu não levantei do sofá, aí eu fiquei lá, aí eu só acordei com o chorinho da neném meia-noite e aí eu levantei, dei mamar pra ela, gente, ela ficou até uma e meia acordadinha, vocês acreditam? Cusainha aberta, quietinha, mas cusainha aberta, uma e meia e aí foi uma e meia que ela pediu mamar de novo, mamou e dormiu. Então foi muito corrido, gente, eu sobrevivi no dia de ontem. O Davi dormiu cedo, tá, sem tomar banho. Ele dormiu antes de mim, gente, ele dormiu. E aí meu marido só acordou, ele deu o remédio que tinha que dar e ele voltou a dormir. Aí ele acordou duas horas da manhã, eu tava dando mamar pra nenê. Duas horas da manhã. Bom dia, mãe, foi meu filho e deu-se de noite porque ele dormiu cedo. Aí mamarie levantou, arrumou leite pra ele porque ele não jantou. Ele deve ter dormido assim que nós chegou. Ele deitou, gente. Ele dormiu antes das oito horas. Aí arrumou leite pra ele, ele bebeu leite, falou, filho, vai dormir, deita na cama que é de noite ainda. Aí ele deitou lá e voltou a dormir, gente. E eu acordei, acordei de novo ainda depois pra dar mamar pra nenê, tá? E tô morrendo de dor de garganta. Nossa, tô com uma dor de garganta. Começou a minha garganta doer lá no UPA. Ontem, a hora que eu levei, eu dava de novo pro resultado do exame. Mas eu fiquei o tempo todo lá de máscara, tá, gente? Eu não fiquei sem máscara. E de ontem até agora, minha garganta já, assim, ó, piorou. Nossa, tá doendo muito. Depois de ter o cuidado, Davi, vou ter que ver um remédio, sei lá, que eu possa tomar, né? Pra dor de garganta. E é isso, gente. Sobrevivi o dia de ontem. Mas, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. O Davi teve febre ontem de noite, meu marido deu remédio. Por enquanto, até agora, a febre não voltou, tá? Só se voltou de noite enquanto ele tava dormindo, enquanto a gente tava dormindo, né? Mas, até agora, tá bem, tá? Aí, eu vou levar ele no pediatra, então, uma e meia. Consegui marcar, deu certo, graças a Deus. De levar ali no postinho. A pediatra dali é muito boa, gente. E vou comer agora, porque minha barriga tá roncando, que eu tô morrendo de fome. E ver por onde eu começo. Daqui a pouco, eu tenho que levar a Francine na escola. Então, vai ser eu com os dois, sozinha, de novo. Mas, eu vou fazer o que der, tá, gente? O que eu conseguir fazer, eu faço. Não vou deixar a nenê chorando, pra poder fazer as coisas, e nem o Davi. O que der pra me fazer, eu vou fazer. O que não der, infelizmente, vai ficar, e até, depois a Francine chegar da escola, e me ajudar, tá bom? Mas, o importante é, as crianças tá bem, tá? É isso. Vou comer agora, porque eu tô morrendo de fome, gente. E, dá um jeito, vê por onde que eu vou começar aqui. Não deu, gente, nem tempo. A hora que eu peguei a bolacha pra comer, adivinha quem acordou? Essa coisa gostosa é da mãe, eu pensei, tá trocando ela, que ela tá de cocô. Gente, eu tive que trocar cedinho, eu tive que trocar tudo a roupa dela, vocês acreditam? Porque ela fez muito cocô. E aí, sabe quando o cocô vai pra cima da fralda, assim? Sujou o bode, o macacão, eu tive que trocar tudo ela. E a Francine tá querendo, tô acalhando o meu neném, né? Pra mim dar mamar pra ela. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu precisava da Francine aqui. Gente, às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, você tem a Francine, a Francine vai te ajudar. Gente, a Francine estuda. Então, quando eu, assim, por exemplo, às vezes na hora do almoço, que eu quero, as horas que eu precisava de ajuda, né? Ela tá na escola, gente, ela estuda, tá? Então, ela sim, quando ela tá em casa, ela me ajuda. Mas é eu, gente, é eu e eu, né? Porque ela fica a maioria do tempo na escola. Às vezes eu falo, ai, fia, que nem, se principalmente quando eu tô fazendo almoço, a neném chora, eu precisava muito da ajuda da Francine. Mas ela tá na escola, gente. E é assim mesmo, tá? E quando dá pra ela me ajudar, ela me ajuda, né? Que é quando ela tá em casa, que nem ela ficou com a neném aqui, e o Davi pra mim, ele ir no pochinho e marcar. Senão eu ia ter que carregar os dois, tadinho. No, tirar do, de dentro de casa, da cama, no frio, pra poder ir lá no pochinho só pra marcar. Tá bom? Mas ela não me ajuda mais, gente, porque ela estuda. Né? Ela chega em casa três e meia da tarde. Então, é assim mesmo, gente. Vai dar tudo certo, viu? Agora eu vou terminar de tocar pra mim mamar. É. Olha aqui, como que eu tô acordadinha. Né? Como que eu tô acordadinha, gente? E olha o meu bico, que bonito que eu tô de bico. Né? Coisinha gorda da mamãe. Esse gordinho da mamãezinha, modezo do céu. Tá, tá, tá trocando você, bem? Tá? Né? Tá trocando você? Olha lá, procurando mamar, ó. Dei mamar, gente, pra ela. Coloquei ela aqui, mas ela tá resmungando ali. Eu acho que talvez ela vai querer ficar acordadinha. Tá? E vou começar aqui a ajeitar as coisas. Vou levar a Francine na escola daqui a pouco. Vou começar a ajeitar as coisas aqui. Gente, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Ontem eu dormi na sala com o celular na mão. Tava arrumando o vídeo pra poder liberar pra vocês. Tava fazendo o título do vídeo, gente. E aí eu dormi e ficou no colo no meu celular. E depois da hora que eu acordei, né? Meia-noite com a Nenê chorando. É... E eu peguei o celular e tava no meu colo. Aí eu desbloqueei ele, né? Que tava bloqueado a tela. E aí tava na página do estúdio que eu tava colocando o título do vídeo. Pra poder liberar pra vocês. Então, acabei que ontem eu não consegui, gente. Por isso que eu peço pra vocês, gente. Eu tô me esforçando bastante pra poder... É... Deixar o vídeo aqui pra vocês. Às vezes eu não consigo. Mas... Dê aquela força pra mim, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Porque eu tava vendo aqui, ficou enorme. Que eu conversei demais, né? Contei o que tava acontecendo aqui. Mas vou continuar gravando, tá bom? Então, gente. Vê aí se você não esqueceu o seu joinha. Porque é muito importante pra gente. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão por aqui, tá? Deus abençoe a vida de cada um. E eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!